Sejam todos bem-vindos, ao nosso canal Espaço do APK e Programa, ajudando pessoas no Brasil e no mundo, sejam elas cegas, baixa visão, ou até mesmo videntes, pois o nosso lema é, ajudar, ajudar e ajudar, sem fazer acepção de pessoas, e agora vamos falar sobre os nossos canais parceiros, que também fazem esse mesmo trabalho, solta a vinheta aí. Acessibilidade 24 horas, acessibilidade todo dia, acessibilidade legal, Vlad Teixe, Acessibilidade BR, canal João Batista, Letícia Santos, PC Brode, ItalkiBak BR, os links dos canais estarão na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? O que está falando aqui é o Raí, mais uma vez passando aqui pelo nosso canal Espaço do APK e Programa, e vamos agora aqui fazer um tutorial muito bacana, né, desse aplicativo chamado Meus Canais Pro, abertos e fechados. Mais uma opção de TV aí, né, para aqueles que gostam de assistir TV no celular. Então vamos achar o aplicativo aqui, ó. Voltar. Aplicativos. Ville, 7 de 100, Big Lancher, 6, aumentador de volume, 5 de 124. Lembrando para você que enxerga, é apenas um toque na tela. Nós que não enxergamos, né, nós varremos a tela da esquerda para a direita, para avançar e da direita para a esquerda, para voltar. Você que está no visual aí, você já encontra logo, né. Então vamos achar aqui, né, o aplicativo. Preferências, Big Lancher, Meus Canais Pro, abertos e fechados, 3 de 100 e 24. Meus Canais Pro, abertos e fechados, tá. É, nós vamos dar dois cliques nele, ó, ele vai abrir. Meus Canais Pro, abertos e fechados. Aguarda que ele vai carregar, né. Opa, já carregou. Eu vou falar algo bem importante para você aqui, tá bom. É, quando você baixar ele pela primeira vez, ele vai pedir para que você digite uma senha, tá. Ele vai pedir para você digitar uma senha para você ter acesso a todos os canais. Aí você vai digitar T de Tatu, P de Pato e o número 20, tá. Tudo junto, TP20. Só lembrando que esse aplicativo, ele é o mesmo TP3, tá. Então, foi encontrado aqui, eu encontrei ele com esse novo nome aqui, né. Mas enfim, vamos lá. E só lembrando para você que ainda não é inscrito no nosso canal, né. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe aí nesse vídeo com o maior número de pessoas e também deixa aí, né, o seu comentário, o seu gostei, tá ok. Então, vamos lá. É um aplicativo muito fácil de lidar, né. Depois que você der as permissões para ele colocar a senha, é só você varrer da esquerda para a direita que você vai achar os canais, né, as categorias. Olha, ele é o mesmo TP3, tá. É que o pessoal muda bastante, né, esses aplicativos de TV aí, né. Então, vamos lá. Ó, esse mais opções aqui é muito interessante. Nesse mais opções, se você clicar aqui, vai ter um botão atualizado, né. Aí você clica e dá uma atualizada. Eu vou dar dois cliques, né. Janela pop-up. Atualizar. Olha aí. Atualizar. Então, eu vou dar dois cliques, né. Aguarde. Aguarde. Pronto, ele vai aguardar que ele vai atualizar a lista de canais. Pronto. Já atualizou, tá vendo? E aqui dentro desse mais opções, tem outras coisas que não é tão importante, como compartilhar, né, saber a versão do aplicativo e outras coisas mais, tá bom? Mas, se você quiser explorar, você explora, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar varrendo da esquerda para a direita. Compartilhe o app com seus amigos. 2 de 19. Olha, tá vendo? A lista favoritos 3 de 19. Então, aqui é para você. Então, favoritos é quando você quer colocar um canal dentro dos favoritos. De repente, tem um canal aí que você gosta muito, né. E você quer assistir esse canal sempre, não quer ficar procurando, você já guarda ele aqui nos favoritos. Depois eu vou ensinar também como guardar, né. Pode ser que esse tutorial fique um pouco grande, mas eu vou mostrar ele aqui na sua totalidade, para que você não perca nada. Tá bom? E lembrando que o link desse aplicativo vai estar aí na descrição do nosso vídeo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Câmeras 4 de 19. Olha, aqui são câmeras, né. Documentário 5 de 19. É um documentário, né. Ó, nesse entretenimento aqui, é onde está a TV Viva, tá? Que o pessoal gosta muito. Então, vamos dar dois cliques aqui, ó. Ele vai abrir. Aí você vai varrendo sempre da esquerda para a direita. E você vai achar aqui, aí tem todos os canais, você vai buscar o canal Viva. Ó, vamos varrendo. Tá vendo, ó. Eu estou varrendo aqui da esquerda para a direita, como eu falei, para avançar, né. E aqui é tudo por ordem alfabética. Tem muitos canais, né. Ó. Viva. Dá dois cliques, ó. Ele, quando você dá dois cliques, ele não faz nada. Basta você varrer da esquerda para a direita. Tem lá. Sem marcador. Esse botão sem marcador aqui, não tem como renomear. Já tentei, mas não foi. Mas esse botão sem marcador aqui, é para você voltar. Se você clicar aqui, você vai voltar à tela anterior. Então, já varri uma vez, né. Viva SD. Dois de três. Na lista. Três itens. Aqui você vai clicar aqui dentro. Quando vem o primeiro, ó. Vou mostrar, ó. Viva. Vem o primeiro Viva, né. Sem marcador. Vem o botão sem marcador, você vai varrendo da esquerda para a direita. Viva SD. Dois de três. Na lista. Três itens. Quando ele fala Viva USB, você dá dois clicas. Aberta, selecione seu player favorito. Pronto. Player interno. Um de seis. Na lista. Seis itens. Aqui ele vai perguntar com qual player você quer abrir, né. Lembrando que você tem que ter o MX Play instalado. Se não tiver, você instala ele também, tá bom. Porventura, vou até deixar aí também na descrição do nosso vídeo, o MX Play. Tá bom. Então, pronto. É só você escolher qual player você quer abrir, ó. MX Player. Dois de seis. Ó. Tem o MX Player. Web videocast. Três de seis. E tem outros aqui, tá, mano. Se você tiver esses outros players, você pode abrir. Mas eu sempre abro com o MX Player. MX Player. Dois de seis. Pronto. Vou dar dois cliques, ó. Só aguardar que ele abre muito rápido, ó. Temp3. Ó. Já abriu, tá vendo? Pra fechar, é só você ir na parte de baixo do seu celular e voltar, tá, ó. 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 Dá dois. Voltar. Voltar. Pronto. Ele para, tá, ok? Então, e abre muito rápido, tá? Não trava. É um aplicativo que não trava muito. Vamos lá. Vamos varrer aqui. Mais opções. Favoritos. Dois de dezoito. Na lista. Dezoito. Quando você clica no voltar, você espera um pouco que ele vai voltar a tela inicial de novo, tá? Se você clicar em voltar de novo, ele vai sair do aplicativo. Então, você dá dois cliques no voltar e aguarda que ele vai voltar de novo pra a tela inicial do aplicativo. Vamos lá. Vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. Compartilhe o app com seus favoritos. Três de dezenove. Câmeras. Quatro de dezenove. Ó. Aqui, quando você abre também, ele vai pedir pra você compartilhar o app com cinco pessoas, né? Aí tem... Pra você compartilhar agora, se você quiser compartilhar. E também tem mais tarde. Aí você clica em mais tarde, né? Mas isso aí fica da sua opção, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar varrendo aqui. Ó. Documentário, né? Já mostra. Olha aí. Tá atualizado agora. 26 de dezenove. Então, vamos ver qual é o... Aqui ele mostra o futebol ao vivo. Então, dá dois cliques, ó. A mesma coisa. Ele não fala nada. Aí você tem que varrer a primeira vez, ó. Varrendo pra direita. Vem a primeira vez, ele fala o nome do canal. O botão... O segundo botão sem marcador pra você clicar e voltar à tela inicial, né? Olha aí. E aqui ele vai mostrar a hora de cada programação, tá vendo? Tá vendo? Olha aí. 11 horas, programa jogo aberto, tá vendo? Vamos ver aqui o programa jogo aberto aqui, ó. E já começou, né? Tá, dois cliques, ó. Aí agora você vai... Ele vai perguntar aqui na frente. Você vai indo pra direita e vai... Vai ter aquela mesma pergunta. Escolha qual play, né? 11 horas, esportes, programa jogo... Sem marcador. 11 horas, esportes, programa jogo aberto. Sem marcador, fora da lista. O voque. Sem marcador. 11 horas, esportes. Dá dois cliques, ó. Alerta seleciona e seu player favorito. Dá dois cliques. Um de seis, na lista. MX player, dois de seis. Tem o player interno também dele, tá bom? Se você quiser usar o player interno, mas eu uso mais o MX player, tá? Dá dois cliques, ó. TP3. Olha aí, tá vendo? É o programa aqui da... Da Renata Fan, né? Que é o... O jogo aberto da Band. Tá bom? Tá... Pra fechar do mesmo jeito. Dá dois cliques na parte de baixo, ó. Voltar. Pronto. Aguarda um pouco, que ele vai retornar, né? Alguns segundos aí. A tela inicial... Das categorias. Pronto. Voltou, tá vendo? Aqui agora vamos procurar outra categoria. Mais opções. Favorito. Mais opções. Compartilhe. Favorito. Câmera. Documento. Editing. Esporte. Esporte. Filmes e séries. Ó. Filmes e séries. Esse canal de... Aqui é só os canais, né? É... Por assinatura de filmes, né? Não tem... CNT, TNT, Space, né? HBO, Fox Filmes, Cine Filmes. Tudo aqui dentro, tá bom? Não dá pra mostrar tudo, porque senão fica muito grande esse tutorial. Infantil, 10 de 19. Ó, só infantil, né? Internacional, 11 de 19. Live, aqui uma live, né? Quando tiver live aí, né? Pode ser que esteja aqui também, né? Notícias, 13 de 19. Notícias. O Demand Filmes, 14 de 19. Ó, isso aqui é muito interessante, tá? O Demand Filmes. Se você clicar aqui, ele vai abrir... É... Uma categoria só com filme e outra categoria só com série, tá? A categoria de filme aqui são 490 filmes, tá? Tem filmes antigos, tem filmes lançamento, tá? Então eu vou dar dois cliques aqui dentro, ó. Abriu, ó. Do mesmo jeito. Varei da esquerda pra direita, ó. O Demand Filmes. Sem marcador. Vou aceitar. 007 Cassino Royale. 2 de 490. Pronto. 490 itens. Tá vendo aqui pra começar o nome dos filmes, ó. 007 Contraspective. Tá. 007 Operacal. 007 Quantum of Solace. 5 de 490. Ó, 5 de 490. Lembrando que ele abre tudo por ordem alfabética, tá bom? Vamos lá. 10 anos de pura amizade. 6 de 490. 10 coisas que odeio em você. 7 de 490. Vamos clicar aqui nesse filme aqui. 10 anos... 10 coisas que... 10 coisas que odeio em você. 7 de 490. Vamos lá. Dois cliques, ó. Aí vai pra... Ele vai perguntar do... 10 coisas que odeio em você. Sem marcador. 10 coisas que odeio em você. Quando você clica... 10 de 390. Na lista 3 itens. Quando você clica, ele vai falar a mesma coisa de novo, tá? Você aí... Clica em cima do filme. Você varre pra direita. Vai vir, ó. 10 coisas que odeio em você. Você clicou em cima do filme. Ele vai... Falar o nome do filme. Você varre mais uma vez pra direita. Sem marcador. Ele vem o botão sem marcador. Se você clicar, você vai voltar àquela tela anterior. 10 coisas que odeio em você. E agora... Você vai clicar aqui. Dá dois cliques, ó. Selecione. Pronto. Vamos clicar no MX Player, tá? Varrendo da esquerda pra direita, você acha o MX Player. Dois cliques, ó. Já vai abrir, quer ver, ó. Já começou o filme, tá? Pronto. Vamos voltar na parte de baixo, né? Dá dois... Voltar. Voltar. Pronto. Aguarda ele... Ele... Carregar aqui, né? Pra voltar até... Pronto. Já voltou, ó. Tá? Já voltou. Vamos ver mais outra aqui. Mais opções. Compartir. Favorito. Não. Documentar. Entreter. Esporte. Esporte. Filmes. Infantil. 10 de 19. Filmes e séries. Ah, tá. Internacional. Livre. Doze de... Notícias. O demanda de filmes. O demanda de séries. 10 de 19. O demanda de séries, tá bom? Vamos clicar nas séries aqui. Vamos ver quais as séries que tem aqui, ó. Quando você clica pra abrir, ele fala, né? Quantas séries tem? Quantos filmes tem? Então, já abri, varre a primeira vez. Sem marcador. A segunda. Um contra todos. Dois de 22. Na lista, 22 itens. Tá vendo? Tem 22 séries, ó. Um contra todos. Você dá dois cliques, né? Faz a mesma coisa, ó. Dá dois cliques, ó. Aí, faz do mesmo jeito. Vai da esquerda pra direita. Um contra todos. Vai vir o primeiro. Sem marcador. Segundo é o botão sem marcador pra você retornar à tela anterior. 1T01, ajustica e cega. Dois de 33. Na lista, 33. Olha aí, aqui, ó. 1T01, ajustica e cega. 3 de 33. Tá vendo? 1T01, ajustica e cega. 2 de 33. Primeira temporada, né? 1T01, ajustica e... 1T02, levei do rei. Tá vendo? 1T01, ajustica e cega. 3 de 33. 1T01, 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 1T02, levei do rei, 4 de 33. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Capítulo 2. 1T02, levei do rei, 5 de 33. Aham. 1T03, caminho do crime, 6 de 33. Ah, deixa eu te mostrar algo importante também aqui, quer ver? 1T02, levei do rei, 5 de 33. 1T02, levei do rei, 4 de 33. 1T01, ajustica e cega, 3 de 33. 1T01, ajustica e cega, 2 de 33. 1T03, sem marcador, 4, 1T01, ajustica e cega, 2 de 33. Na lista, 1T01, ajustica e cega, 3 de 33. Aqui tem um, se eu não me engano, uma legendada e o outro é traduzido em português. 1T01, ajustica e cega, 2 de 33. Vamos lá, vamos clicar aqui. Alerta, selecione seu player favorito, MX player. MX player. TP3. Vamos lá. Está carregando, né? E ele não demora muito carregar não, tá? Não demora muito carregar, às vezes quando carrega, quando demora, deve ser alguma disponibilidade, né? Então vamos fechar, né? Vamos voltar lá de novo, né? Voltar. Não foi possível reproduzir o rei. Está vendo? Ok. Não foi possível, tá? Mas aqui eu estou mostrando para você que tem, né? Que tem, né? Várias séries aqui, ó. 24 horas, 5 de 22. Ó, 24 horas. A múmia, 6 de 22. A múmia, tá? A casa da Raven, 7 de... A balde calda, residência e 8 de 22. Então tem muita coisa aqui, tá? Então tem 22 séries. Vamos voltar aqui. Vamos achar aqui agora, né? Notícias, 13 de... On Demand, film... On Demand, 6. TV aberta. TV aberta, 17 de... Ó, TV aberta. Vamos rapidinho aqui clicar no TV aberta e vamos achar esse TV aberto. TV sem marca. BAM, canal estudo. BAM de São Paulo, 2 de 30. Band São Paulo, né? Vamos ver o que está passando na Band São Paulo aqui agora. Deve estar o programa aí da... Né? Vamos lá. BAM de São Paulo, sem marcador. BAM de São Paulo, 2 de 3. Na lista, 13 de... Do mesmo jeito, dá dois cliques aqui dentro, né? Alerta, selecione seu player. Mx player, 2 de 6. Barre para a direita e escolhe o play, ó. TP3. Olha aí, tá vendo? Abre rapidinho, tá bom? Fechar, né? Volta. Retrato. Vamos esperar ele carregar, né? Voltar até a tela inicial. Voltou. Vamos achar outra TV aqui, ó. Ó, aqui tem até a TV adulto, né? Você que gosta de assistir filmes adultos aí, né? Porém, né? Quando você clica aqui, ele pede para você colocar uma senha. Aí você vai colocar uma senha da sua escolha aí, né? Para... Não... Seus filhos, né? Não acessarem. Então, ele vai pedir para você colocar uma senha, né? Pode ser uma senha de 4 dias para cima. Depois, ele pede para você confirmar a senha de novo. Tá bom? Dá um OK. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos... Vamos mostrar aqui a TV aberta de novo, né? Vamos achar outro canal aqui, ó. Não tem muito, né? Globo Brasilia. Globo CAA. 7 de 32. Vamos ver o que está passando na Globo Ceará aqui, né? Lembrando que ele abre todas as Globos aqui que eu já testei, tá bom? Já clicou, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Clica aqui dentro, ó. Vamos lá. Clicuei, ó. Ó, não foi possível. Deve estar com alguma indisponibilidade, tá? Que ontem? Que ontem? Que ontem abriu rapidinho, tá? Vamos ver outra Globo aqui, ó. Globo Eptv Campinas. Vamos ver aqui. MX Play, vamos lá. Ó, já abriu, tá vendo? Às vezes é alguma indisponibilidade do canal. Vamos fechar. Então, pessoal, não tem como eu mostrar todos os canais aqui, porque são muitos, muitos mesmo, tá bom? Então, espero que esse aplicativo seja útil aí pra vocês. Como eu falei, ele é o mesmo TP3, né? Só mudar o nome aí, tá bom? Que ficou com meus, como é que é? Meus canais pro abertos e fechados. E, lembrando, né? Se você quiser fazer parte aí do nosso grupo no WhatsApp, É só você entrar em contato com um de nós dois aí, tá bom? Vamos lá. Raí Gomes, DDD 859-9808-8410 Ou então, Gesiel Souza, Santa Catarina, DDD 489-9650-9982 Então, entre em contato com um de nós aí, que nós vamos ter a satisfação, né? De te adicionar ao nosso grupo aí no WhatsApp, que tem o mesmo nome do canal. E, mais uma vez, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, né? Nós queremos aí, né? Alcançar essas pessoas que moram em lugares longínquos aí, Lugares que não tem uma associação de cegos, Não tem aí um instituto cego, uma escola pra ensinar. Então, esse nosso vídeo chegando até essas pessoas, vai repassando E elas irão aprender através aí, né? Dos nossos tutoriais, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e até a mais um tutorial.